Convidei os meus amigos pra jogar uma bola No meio do caminho tinha um pé de acerola Tinha dois amigos, depois chegou mais três Pegamos as maduras e deixamos as de vez Balança, balança, no pé de acerola Logo em seguida vem de cara com a lei Ele voltou no pé e a força lá de vez Balança, balança, no pé de acerola